Pessoal, mais um, hein? Vamos lá! Eternamente Cazuza! Achando que vou ficar por aqui, hein? Um lindo sucesso! Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdição do meu mel Divagacinho, flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi o seu nome por amor Em um codinome Beija-flor Não responda nunca, meu amor Nunca Pra qualquer um na rua beija-flor E só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Valeu, pessoal Valeu, pessoal Valeu, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau